Olá, estamos de volta na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul durante a quinta cúpula Ibas. Após a reunião plenária, houve uma declaração à imprensa. Acompanhe o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff. Senhoras e senhores, desejo inicialmente agradecer a acolhida fraterna e amigável do povo de povo e do governo da África do Sul. Nesta minha primeira visita à África como presidente da República Federativa do Brasil, quando também tenho a honra de participar como presidenta da reunião da quinta cúpula de chefes de Estado e de governo do Ibas. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o presidente Zuma pela excelente organização desse encontro. Quero destacar que, em seu oitavo ano de existência, o Ibas é um fórum consolidado. As iniciativas conjuntas dos nossos países permitem que afirmemos que o Fórum Ibas adquire crescente relevância. Participamos também, em conjunto, do BASIC, dos BRICS, da Organização Mundial do Comércio, do G77 mais China e do G20. Nesse contexto de dificuldades internacionais e de busca de caminhos para a superação da crise financeira internacional, o Ibas se sobressai por ser um fórum de diálogo e por sua proximidade, divisão com as soluções que são favoráveis aos países emergentes. Compartilhamos nesta cúpula nossas impressões e preocupações sobre os desenvolvimentos recentes da crise econômica financeira que tem seu epicentro na Europa. Iremos, no início de novembro, participar da próxima reunião do G20 em Quernes e estamos alertas para a necessidade de medidas imediatas que possam sustar o agravamento da crise, em especial na zona do euro. É necessário um acordo credível entre os países europeus para impedir que a crise fique incontrolável, afetando o mundo inteiro. Estou certa de que o desafio apresentado pela crise impõe a substituição de teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para este mundo novo que agora nós vivemos. nossa experiência nos mostra que a mera adoção de políticas recessivas em nada contribui para a solução de dificuldades econômicas. É indispensável, sim, uma ação dos governos em um quadro de estabilidade fiscal, de equilíbrio financeiro e solidez bancária para estimular o crescimento econômico, juntamente com políticas sociais sociais de geração de renda e emprego. Acredito que os países do IBS, a África do Sul, a Índia e o Brasil, reforçaram sua capacidade de resistência à crise ao estimularem o fortalecimento de seus respectivos mercados internos, ao diversificarem suas parcerias comerciais e ao praticarem políticas de inclusão social. Na vertente da cooperação intrabloco, o IBAS tem alcançado resultados importantes graças à atuação de seus grupos de trabalho. Entre as iniciativas desenvolvidas, destacam-se as áreas de pesquisa antártica, aduanas e agências tributárias, exercícios navais conjuntos e, sobretudo, a área da ciência, tecnologia e inovação, área fundamental para o fortalecimento de nossas economias e aumento da competitividade de nossas empresas e a melhoria da qualidade de vida das nossas populações. No que concerne a cooperação com terceiros países, sobretudo com os de menor desenvolvimento relativo ou aqueles egressos de conflito, o Fundo IBAS de alívio à fome e à pobreza é uma demonstração concreta da nossa vocação para a solidariedade. O fundo já alocou recursos em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Haiti, Timor-Leste, Palestina, entre outros. O fundo já foi premiado pela Organização das Nações Unidas como modelo de cooperação entre países em desenvolvimento. E, mais recentemente, em 2010, foi agraciado com o prêmio Metas de Desenvolvimento do Milênio. Estamos nos esforçando para dar solidez institucional ao fundo e consolidá-lo, como exemplo de cooperação Sul-Sul. Nossa consertação em fóruns multilaterais tem se mostrado muito positiva e, em muitos casos, decisiva. Atuamos em conjunto na Organização das Nações Unidas e fizemos intervenções no sentido de defender a necessidade, não só de proteger, mas também a responsabilidade ao proteger. Atuamos os nossos três países, inspirados por nossas próprias histórias de luta pela liberdade e pela democracia, nas quais, sem sombra de dúvida, Mahatma Gandhi e Mandela são exemplos extraordinários dos grandes acontecimentos que modificaram para sempre a humanidade. Não posso deixar de notar também que os três países do IBAS estão incumbidos, cada qual da organização de um grande evento na área ambiental. Ainda este ano, a África do Sul sediará a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima em Durban. Em 2012, a Índia organizará a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade. O Brasil, por sua vez, terá a honra de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, em junho de 2012. Estes eventos mostram o compromisso dos três países com a agenda da mudança do clima, do desenvolvimento sustentável da economia de baixo carbono, compatível com a inclusão social de suas populações. Expressei ao presidente Zuma e ao primeiro-ministro Singh a importância que atribua a participação pessoal de ambos na Rio+, 20. Sem sombra de dúvida, o ano de 2011 será lembrado em boa medida como o ano da primavera árabe. Nossos países se situam ao lado dos povos árabes em suas aspirações por formas democráticas de governo, por progresso econômico, por emprego decente, por liberdade de expressão. Concordamos em que é necessário investir mais na diplomacia e menos em intervenções militares. Coincidentemente, neste ano, nossos três países ocupam assentos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que queremos ver reformado. E, sem sombra de dúvida, também contribuímos para o encaminhamento de questões nevrálgicas relativa aos direitos humanos à paz e à segurança internacionais. Nesse sentido, são ilustrativas tanto a missão que enviamos à Síria em agosto passado, como também a nossa defesa do papel-chave das estratégias de desenvolvimento para a consecução da paz sustentável nos países em situações de pós-conflito. Por fim, não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre a participação da sociedade civil no IBAS. Nenhum grupo de países democráticos pode, nos dias de hoje, pretender ter verdadeira representação e legitimidade sem dar voz à sua sociedade civil. Portanto, considero que os diversos fóruns da sociedade civil que se reuniram à margem dessa cúpula constituem elementos fundamentais para o fortalecimento do fórum. Tenho certeza que as metas que estabeleceram para nós, inclusive aquela que define, no ano de 2015, uma corrente de comércio de 25 bilhões de dólares, serão perfeitamente atingidas. Saio dessa reunião, particularmente otimista em relação à nossa parceria, tendo em vista os importantes avanços que logramos alcançar nas três áreas de atuação do IBAS, a do diálogo e consertação política, a da cooperação intra-bloco e a da cooperação com terceiros países por intermédio do fundo IBAS de alívio à fome e à pobreza. Muito obrigada. Bom, você acompanhou o discurso da presidenta Dilma Rousseff após a reunião da quinta cúpula IBAS. Segundo a presidenta, os países europeus têm de evitar que a crise econômica que enfrentam afete o mundo inteiro e que, para isso, é preciso novas medidas, já que a história mostra que políticas recessivas não são a solução. Quanto à busca da paz sustentável nos países em situação de pós-conflito, a presidenta reforçou que o IBAS tem, em uma só voz, apontado a necessidade de mais diplomacia e menos intervenções militares. E, por isso, desejam mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde Índia, Brasil e África do Sul ainda não ocupam assento permanente. Por hora é só, lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou pela sua operadora local, pela internet em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República e do blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.